A carreira está sendo meteórica. Em quatro meses ela passou de campeã da Copa Caxias, a campeã brasileira. É a primeira mulher de passo fundo a conseguir este feito. Jornalista Gia Marmentini bateu um papo com essa atleta que representa a força da mulher gaúcha. Bom pessoal, a carreira dessa passo fundense podemos dizer que é meteórica, a rotina de treinos é intensa. Para você ter uma ideia, ela foi campeã em março da Copa Caxias. Depois em junho ela disputou o campeonato gaúcho. Nessa competição ganhou o troféu overall, que quer dizer a melhor entre as melhores. E agora recentemente em julho foi campeã brasileira numa etapa em Cuiabá, Mato Grosso. Eu falo de Carol Almeida, Carolina de Almeida. Tudo bem, Cal? Tudo tranquilo? Tudo bem, prazer. E a preparação? Amil, vamos lá, vamos encarar agora o sul-americano. E já estamos na preparação, novamente. Tua carreira está sendo rápida, né Carolina? Uma etapa assim, olha, de março pra cá, chegou até o brasileiro. E o que representa isso, assim, pra ti, pra quem gosta desse esporte? Jean, muito rápida mesmo. Por ser meu primeiro ano de competição, né? Muitos atletas ficam anos tentando chegar, conquistar um campeonato gaúcho, né? E eu já conquistei esse ano todos esses troféus. Pra mim é uma satisfação enorme, quer dizer que a nossa dedicação tá valendo a pena, né? Fui pro brasileiro e pra nossa surpresa, representando o nosso estado. Aí veio com o troféu de campeã brasileira, na categoria Body Fitness, acima de 1,68. Agora, a nossa previsão é ir pro sul-americano, né? Que isso já me garante vaga pra 2016, o circuito Arnold Classic. E o que é esse circuito Arnold Classic? Cara, o circuito Arnold Classic é, dentre todos os campeonatos de fisiculturismo, o campeonato mais expressivo, né? É onde a gente coloca a nível internacional, né? E se eu for bem, conforme for minha colocação, eu já me torno um atleta pró, atleta profissional. A tua rotina, como é que é de treinos? É muito puxada? Porque é uma curiosidade que as pessoas têm, né, Carolina? Claro, claro. Nesta fase que a gente chama pré-contest, eu tenho sete semanas agora pro sul-americano, né? A minha fase de treinamento é bem intensa. Eu treino dois turnos, né? Onde eu treino bastante exercício aeróbico, bastante cardiovascular, porque na minha categoria eu preciso estar com um percentual de gordura muito baixo. Então eu tô fazendo dois treinos de aeróbico por dia, né? Um pós-treino e um à noite. E também musculação. A minha categoria, que é a body fitness, é as atletas são classificadas por altura, né? Então como eu tenho 1,73m, eu entro na categoria acima de 1,68m. Não tem essa questão de estar com o peso, ter que respeitar uma categoria de peso? Não, na minha categoria não existe peso, né? Mas é uma categoria que exige, que nem eu te falei, um percentual de gordura bem baixo. Então eu preciso estar com o meu abdômen muito marcado, ombro muito marcado, as costas. A body fitness é o shape em Y que a gente fala, né? Então os membros inferiores eu não posso desenvolver muito, perna, glúteo. Mas em compensação, ombro e costas, eu tenho que estar com uma expansão de dorsal bem legal. E Carl, a gente viu em algumas fotos aí da tua etapa do brasileiro, né? E parece que são, a impressão que dá que são coreografias já assim pré-estipuladas, é isso mesmo? Ou você pode criar a tua própria coreografia e chegar lá e fazer a demonstração? Não, nessa categoria a gente tem as poses compulsórias que fala, que são os quartos de volta, né? Então o atleta sobe no palco, a gente entra todas ao mesmo tempo. E aí tem a pose de frente, a pose de lado, que é igual pra todas. É a pose de costas e aí você volta de frente de novo pros árbitros. Ok, Carl, muito bom falar contigo, sucesso aí. Quando é que vai ser a etapa mesmo desse sul-americano? De dia 10 a 14 de setembro em Lima, no Peru. A gente tá aí, então. A gente tá aí, sete semanas. Tá bom. Muito obrigado pelo papo. Vocês conheceram um pouco da Carol Almeida, essa fisiculturista de Passo Fundo mulher, a primeira a ser campeã gaúcha e a primeira a ser campeã brasileira nessa categoria. A gente volta pro estúdio. Valeu.